Boa tarde, meus amigos. Venho mostrar o meu sabão. Esses aqui são sabão para lavar louça, tem sabão de limão e o sabão de melancia, tem o sabão de soda, tem o sabão de laranja, esses mais escurinho, e eles limpam os azulejos, tiram a gordura. Esses são sabão de soda, é o de sal, essa é a pastinha de lavar louça, que brilha alumínio, e este é o meu detergente. Não sei se está dando para vocês verem aqui, é o meu detergente. Detergente de coco. Eu acho que tem uns 15 litros aqui. Eu adoro ele. A minha esponja só tem água. Olha o espumão que dá. Viu? É um detergente muito bom de coco. Eu vou fazer todas as pastinhas, todo o sabão que eu faço aqui. E eu gostaria que vocês olhassem também os tapetes da minha filha Bete. Ela que faz esses tapetes aqui, ó. É o cantinho, o ateliê cantinho da Bete. Ela tem o canal dela no YouTube. Ok? Ó, então, é o meu sabão. Olha o espumão. O meu detergente. Os sabões. E o detergente. Aqui tem uns 15 ou 20 litros. É muito bom. Dura um tempão. E eu já fiz também sabão líquido. Eu fiz 40 litros e eu coloquei em bambonas, porque era muito. Então, ok. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Obrigado.